Olá meninas e meninos, iniciando mais um videozinho aqui para o canal. E no vídeo de hoje, lindez, é vlogzinho de uma produção que eu tenho que estar fazendo aqui, que é uma encomenda. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Para você que é novo nesse canal, se inscreva, compartilhe aí com uma amiga e com um amigo. Deixe também o joinha, que me motiva sempre para estar trazendo videozinhos para esse canal. Já separei aqui um dia anterior aqui da minha meta do meu dia. Para fazer aqui a minha encomenda, eu vou estar fazendo, gente, um jogo do Mickey. É a primeira vez que eu vou estar fazendo essa peça. Espero muito aí que vocês gostem. Também se inspire para você que nunca fez. Eu ainda não sei qual videoaula que eu vou estar fazendo, né? Se eu vou fazer algum tapetinho aqui do canal e estar adaptando aqui para o joguinho do Mickey. Mas aqui no finalzinho do vídeo eu vou falar o peso, a medida e o valor que eu vou vender esse joguinho. É um joguinho de banheiro de duas peças. Eu vou fazer a tampa do vaso e o tapetinho. Aqui eu separei, ó, esse azul. Não tenho aqui o nome desse azul, mas é um azul super lindo, gente. Olha que cor maravilhosa. De numeração 6. E eu sempre aproveito aqui, gente, as minhas sobrinhas. Aqui eu vou estar utilizando essa sobrinha aqui de numeração 6. Amarelo. E aqui eu também tenho uma sobrinha de preto, ó, com um pouquinho até de amarelo aqui no cone de barbante. Mas acredito que vai dar certinho. Se precisar, eu tenho outra bolinha no preto. Então, eu não vou precisar abrir nenhum cone. E a agulha que eu vou fazer aqui, esse trabalhinho, a minha agulha de 3.5 milímetros. Então, vou iniciar aqui a minha produção das duas pecinhas, né? Do jogo de banheiro de duas peças. E já volto mostrando aqui o resultado. Acabei de finalizar aqui, ó. Finalizei os tapetinhos. Gente, ficou uma gracinha esse tapete. Também fiz aqui já as bases do Mickey. É o mesmo, gente, da Minnie que eu gravei o passo a passo. Também fiz aqui, ó. Com 16 pontos altos no anel mágico. É o início da nossa base aqui do rostinho da Minnie ou da orelhinha. Aqui da orelhinha eu fiz duas carreirinhas. Uma com 16, depois a outra com aumento de cada pontinho de base. E aqui, a outra aqui que eu fiz foi com 16 pontos altos, depois um aumento pra cada um de base na segunda carreira. E na terceira, você segue fazendo um aumento, um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Então, já finalizei, já arrematei. Tô com a minha linha de seda que eu utilizo pra fazer aqui a aplicação do Mickey aqui nos tapetinhos. Também vou usar a velhinha e o esquerdo ali. Então, vou fazer a aplicação. Daqui a pouco eu volto mostrando realmente o resultado final, o preço pra vocês. A medida que ficou aqui cada... Brindeiro! Finalizei aqui essa encomenda, gente. Achei que ficou super lindo, super lindo mesmo. Tá mostrando aqui detalhadamente pra vocês. Eu vou mostrar aqui o tanto que ainda me sobrou, ó, de azul. Eu tenho esse tantinho aqui. Eu tinha usado aquele colinho de preto, né, que tinha a mesclinha de amarelo. E precisei de mais uma bolinha que eu tinha ali pra fazer aqui também o acabamento. E vindo aqui com esse acabamento, eu vou falar certinho onde eu tirei esse barradinho super lindo. Aqui era sobrinhas. Pra estar fazendo aí um joguinho do Mickey, o que eu usei aqui como base foi aqui na minha videoaula que eu tenho aqui da Minnie. Então, eu utilizei como a minha videoaula aqui. Fiz a aplicação com a linha de esteda, né? Fui colando aqui as aplicações e achei que ficou muito, muito bonitinho. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado das duas peças, falar o preço e a medida que eu vou estar vendendo aqui essa encomenda. E aqui o tapetinho, gente, não vai realmente, ó, mostrar o tamanho real aqui do tapete pra vocês. Mas ele ficou na medida de 71 centímetro por 48 centímetros. Eu achei que ficou maravilhoso o tamanho dele. Eu usei como base o tapeteare, que tem aqui videoaula no canal, vou deixar aqui na descrição. E o barradinho aqui, esse barradinho, eu fiz lá através do ateliê da Isabela Fernanda. Eu achei, eu vou mostrar bem de pertinho. Pra quem tiver dúvida, olha que graça que fica esse acabamento. Achei que deu um charme a mais aqui no meu tapete, no meu joguinho, na minha encomenda. Eu não sei se tem jogo do Mickey, né, com esse barradinho aqui. Achei que ficou incrível. Me deixa nos comentários o que você achou. Esse tapete aqui, ele ficou pesando. 382 gramas eu gastei aqui pra fazer esse tapete. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. A tampinha do vaso ficou super fofa. A minha cliente, ela vai dar de presente pro seu filho. Então, por isso que ela escolheu o Mickey. E aqui, a tampinha do vaso ficou medindo 57 centímetros por 45 centímetros. E aqui eu fiz a redinha, ó, bem simples. E apliquei aqui, ó, duas pérolas na cor preta aqui, pra dar um charme a mais aqui na minha tampinha do vaso. E aqui, ó, quantos que eu gastei pra produzir essas duas pecinhas. Tanto o tapete como a tampa do vaso. Deu num total de 714 gramas eu gastei. Lembrando que o preto aqui foi de sobrinhas de barbante e o cone só que eu abri foi o azul. E o cone de barbante aqui eu pago no valor de R$11,95 quando eu acho a promoção, né? Quando vem esse tapete na promoção. Então, esse joguinho aqui de duas peças eu vou estar vendendo a R$80,00. Então, o videozinho de hoje foi esse, mostrando aqui essa encomenda linda pra você servir de inspiração pra você aí, que se às vezes você quer fazer um joguinho do Mickey e não tem como base, eu vou deixar aqui pra vocês a videoaula do tapeteare que eu segui. Vou deixar, vou deixar pra vocês aqui a aulinha que eu ensino a fazer aqui as bases da Minnie, lá no caso, né? E aqui é diferente do que eu fiz do Mickey, mas é a mesma sequência que você vai fazer aqui do Mickey. E aqui eu fiz com o mesmo, o início do nosso trabalhinho que é com 16 pontos altos. E fiz toda a colagem com a linha de cinto. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que ficou até aqui no final do vídeo. Um beijinho no coração e até o nosso próximo vídeo!